Oi gente, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês, meus amores? Pessoal, são 7h25 da manhã. Tá um dia fresquinho agora de manhã, graças a Deus. E igual eu falei pra vocês, tá corrido, final de ano, né? Tá corrido, ó, o galo já cantando, o galo do vizinho já tá cantando aqui. E tá muito, tá corrido aqui pra mim. Ontem eu cheguei, acho que era 10h e pouca da noite. Aí não dá, ainda eu tendo tempo de fazer nada. E aí eu chego, já faço só por cima alguma coisa, guardo uma roupinha, ou dou uma ajeitadinha e vou tomar banho e deitar, porque tá comido pra mim. Aí eu falo, ai eu não posso deixar aqui as pessoas que me visualizam, né? Amecer, né? Assim, como que eu posso dizer? Sem me comunicar com meus amigos aqui, com meus amores, né? Que vocês que visualizam aí, eu quero agradecer, sempre agradeço de coração as pessoas que visualizam no canal, que gostam também de coisas de casa, né? Ai, quem não gosta? Ontem eu fui no Veste Casa e não trouxe muita coisa, só comprei porque eu já tinha, eu já tenho umas coisinhas, né? Que outra vez que eu fui, eu já tinha comprado bastante coisinhas. Ai, tá ficando escuro aqui, mas eu não vou ofender a luz. Aí, grariou. E eu já tinha trazido, olha, gente, não repara, porque meu marido fez janta, aí minha filha chegou, já fez, jantou, eu nem jantei. Cheguei, já fui tomar banho, já fui, sabe? Acabar de colocar algumas coisas no lugar e não tô tendo tempo, mas vocês não reparam, porque de manhã cedo, sete e meia, caso tá, né? Ó, é vida real, pessoal. Isso aqui é vida real. Tinha aqui um cafezinho, né? Tinha aqui um cafezinho já de manhã. E voltando aqui, aí eu cheguei tarde, só coloquei um pouquinho, dei um tapinha e tomei o banho, escovei os dentes e fui deitar. Não tá dando aqui pra mim, sabe, fazer vídeo de coisas aqui pra vocês? Por quê? Tem hora que já falasse, ah, a cama me chama pra deitar, porque senão, se a cama não me chama pra deitar, eu nem deito. Olha, vida de dona de casa não é fácil, né? Vida de dona de casa não é fácil. Então, eu só comprei, ó, aqui, eu fiz uma massa no corpo descartado e ainda tem que preparar as coisas pro Natal, né? Só comprei, é, 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 pouquinho de coisa mesmo. Deixa eu tampar aqui o pó de café. e eu fiz o café agora de manhã. O meu esposo também, graças a Deus, está de férias, aí ele tá ajeitando algumas coisinhas. Aí ele ajeita. Algumas coisas. Deixa aqui. Por quê? Minha filha, ela faz a mamica dela pra levar. Tem vez que ela já faz, já deixa na geladeira à noite. Aí ela deixa na geladeira. Acordadinha. Tô aqui tomando meu café falando com vocês. Café com leite em pó. Vocês que gostam de café com leite em pó. Aí eu coloco leite em pó. Eu amo leite em pó, né? Aí eu coloco leite em pó. Mas assim, não tá aquela bagunça, né? Porque se tem um pouquinho de louça, eu não vai nem ter pra eu lavar. Eu coloco isso aqui. É um pediado, né, gente? Pra trancar tudo. Deixa tudo a se trancar. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu só comprei. Comprei aqui essa caneca. Mais uma caneca. Gente, eu me apaixonei por essa canequinha. Olha que docinho de caneca. Ai, meu Deus. Só que aí eu vim na moto, trouxe ela na moto. Ela deu uma danificadinha. Ah, mas tá bom. Pelo menos eu trouxe minha canequinha. Olha que doce de caneca. Trouxe. Eu só trago de dois. Ou dois ou três. Eu só trouxe dois. Trouxe. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, deu uma danificada aqui. Olha. Que docinho. Eu trouxe essas duas canecas. Eu comecei com seis canecas. E trouxe essa. Olha. Que parece um desenho de um tambor, né? Aqueles tambor de alumínio. Olha. Só eu vou levando. E aí trouxe essa canequinha. Mais umas canecas aqui. Pra minha coleção de canecas. Vocês sabem que eu tenho muitas canecas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tenho coleções de canecas, gente. Tem muitas canecas. Olha o galo cantando. Olha o galo cantando. Que bom, né? E aqui também minha filha ganhou esse arranjo de florzinha linda. Ai, se pegasse, né? Olha, é natural. Ela colocou o celular em cima do pão de prata. Pessoal, olha, tomando café. Conversando aqui com vocês e tomando café. Lembra que eu falei da cestinha? Da cestinha do banheiro? Eu ainda vou ter que fazer a decoração da casa. Pra... Pra... Pra dezembro. Pra dezembro. Lógico que é dezembro, né? Pra sábado, né? Que sábado eu vou ajudar minha patoia, gente. Ela precisa. Eu ajudo ela pra decorar a casa. Ó, pessoal. Aí eu coloquei a cestinha. Olha que tamanho que ficou. Ela deu mais... Ela dá mais espaço aqui, ó. Aí eu posso colocar mais algumas coisas. Mais algumas coisas aqui. Coloquei esse vasinho de flores. Tá vendo? Ó, garrafinha da Coca que eu sempre quis. Uma garrafinha da Coca. Isso aqui é da Isa. Depois ela já vai vir fazer o secador dela e amar o cabelo dela. Então, tá assim. E... Mas não tá bagunçado. Sabe? Tá aquela bagunça organizada. Minha casa, ela fica aquela bagunça organizada. Porque agora, graças a Deus que meu esposo tá em casa. Então, não tá aquela bagunça, né? Tem vez que fica aquela baguncinha e eu já chego e faço alguma coisa. Vou mostrar pra vocês aqui a cortina que eu comprei. Depois eu vou mostrar no vídeo inteiro, tá bom? Voltei. Olha a luzinha amarela. Gente, olha a cortina branquinha. Ela é branca. Parece meio amarelinha por causa da luz. Que eu comprei. Olha que graça essa cortina. Amei. Na hora que eu vi, com esses quadradinhos aqui, que eu não sei falar, direita, eu amei essa cortina. Olha. Mostra aqui um pouquinho de longe. Mais problema. Ó. Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês. Ó como ela ficou bonitinha. Só que aquele varão, eu vou trocar. Vou colocar branco o varão. Né? Que eu não gostei daquela cor. Então, eu vou colocar ela no varão branco. E decorar a cama com colcha branca e os... E os... As mofadas. Aí, eu vou mostrar direitinho pra vocês. É porque tá de manhã, meu esposo tá ali dormir. E eu não quero mostrar. Só vou mostrar agora. Tá bom, gente? Então, pessoal. Desci aqui pra colocar o lixo. Por menos, o lixo eu tenho que colocar. E aqui em casa tá tendo uma... Um lixinho, uma raposa. Ela mexe no lixo, sabe? Ela mexe no lixo. Então, eu não gosto que ela... De colocar o lixo lá embaixo. E quando eu coloco o lixo lá embaixo, os cachorros rasgam. Eu coloco o lixo aqui em cima. A raposa vem e... Mexe no lixo. É assim, né? Então... Aqui... Eu vou deixar essas roupinhas. Pra quando eu chegar ainda eu lavar. Aí, eu deixo aqui na máquina de molho um sabão em pó. Porque eu compro esse sabão em pó aqui de limão. Deixa um cheirinho bem gostoso a roupa. Aí, eu deixo assim. Avanizadinho. Ai, cansei. Subi aqui. Aqui essa toalha eu vou levar pra minha tia que ela vai levar pra mim. E essa aí, gente. Meu dia a dia eu vou até pegar uma safadinha já. Caraca, senão eu fico dobrando a toalha. Não fica... Não, imagina. A vida de Mary Morrow... Não é fácil. Coloca aqui a toalha. Pessoal, essa telha aqui. Vocês estão vendo essa telha? Essa telha eu vou tirar. Porque eu vou colocar uma telha de... Fina de... Ai, esqueci o nome dessa telha. E ela é meio... Biogradável. Não sei o que aconteceu. Eu vou tirar e eu vou colocar ela já pintada. Essa telha. Não vou deixar mais essa telha ali. Porque eu não aguento meus braços pra pintar. Porque essas telhas eu tenho que pintar. Não tive nem tempo de pintar minha telha. Se eu achasse uma pessoa que cobrasse barato. Não é barato, não. Porque a gente tem que valorizar o serviço da pessoa. Então, ele tá pra mim... Fazer esse... Pintar essas telhas. Ai, deixa eu passar esse vaso mais pra cá. Meu marido, colocou o vaso lá no canto. Até ele é pesado. As florzinhas... As florzinhas já tá caindo. Mas eu não quero desfazer assim. Até o meu pé. O que o vaso não caiu meu pé? E o meu pé dá. Eu vou fazendo assim. As coisinhas por cima. Porque eu não faço. Enquanto eu faço bem faxinha. Aí eu vou fazendo aqui com vocês, pessoal. Eu não faço... Nossa, eu coloco meus filhos de fora aqui atrás. Ai, eu lavo as panelas, meu Deus. Ai, meu pé. O que eu queria. Ficar uns dias pra me... Ficar aqui fazendo vídeo inteiro. Ficar aqui pra vocês. Pra vocês que não ouvir de assim, sabe? Vou mostrar umas coisinhas. Que eu vou fazendo. Vou colocar vocês aqui. Essa batatinha também é ótima. Vai te dar. Acho que dá. É baratinho e meu preço. E um panetone pra virar pra igreja. Ah, tem esse outro barro de rosa, esse aqui. Já tá muito cheio pra ver. Vou pegar um pouco. E aí eu já vou... Isso faz. Aqui, ela ganha toda a rosinha, que já tá bem velhinha. Tanto calor. Mas aí hoje eu... Esse é pra amanhã. E amanhã eu jogo a foto. Eu já vou tirar o bichinho aqui. Isso acontece. Não, não, não. Eu vou levar as toalhas pra minha tia. Lavar. Eu não vou ter tempo de lavar a toalha. Minha pala. Minha pala, vai lá. Gente, isso aqui é vergonha real. Mostrar o que é verdade. Cuida real. A lucinha, lava essa lucinha. Se arde e bagunça na pia. Depois ela faz a mamita e o meu marido leva essa panela. Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Já fez a meia. Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? Hoje eu acho que já fez a mamita, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa coluna é muito rápida. Como é que essa coluna? Vou jogar mesmo. Esse aqui ó, vou jogar. Vou pegar meu lixinho. Ai pessoal, não faço né? A gente deu boa força. Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Gente, eu comprei essas toalhinhas no vesti de casa, mas antes eu não achei o pano de prato no vesti de casa. Porque eu gosto de comprar uns panos de prato também bons no vesti de casa. Então eu não achei. Aí eu deixei mais assim, pra comprar por animais, mais baratinho. Porque esse pano meu é grosso. E não dá pra mim ficar com pano pra... Ai, tá estrada. Então... Aí eu... A pia já ficou limpinha. E eu tô colocando o paninho aqui grande. Um negócio da coitinha em cima da pia. Aqui eu vou deixar esse baldinho aqui com os panos de cozinha de molho. O pano da minha filha eu não vou amar porque ela vai ser uma gola. Então eu vou deixar assim. Também não tá bagunçado não. Então a coisinha ficou aqui. Gente, eu não sei onde vou parar meus outros pratos. Aqui tem um... Tá faltando prato aqui, ó. Pronto. Deixa eu colocar a tomada aqui. Coloca tudo aqui. Eu não de casa. Aqui, ó. E eu coloco assim. Sempre que eu tenho um pequeno crocajinho e que perfeito. Aqui, ó. Deixa eu colocar mais prato ali. Ó. Aqui atrás. Ó. Coloquei aqui os dois. Ó. Aí. Eles ficam assim. Eu coloco eles aqui. Porque eles combinam com essas xícaras aqui, ó. E essas aqui. É uma combinação. Tirar o carregador. E agora aqui tem tomada. Tem tomada, ó. Tem tomada, ó. Ai, eu tenho que colocar um carregador pra melhorar. Minha viagem que eu viajar. Tá? Viajar. Aqui eu coloquei uma cestinha. Que é aquela que tava no banheiro. Eu vou deixar ela assim. Cruva mesmo. Mas eu vou deixar assim da geladão. Pronto. Então. A minha cestanela, né? Vou deixar ela bem longe aqui. Só vai ficar aquela mesma do fogão. Porque eu não vou tirar a mesma. Mas eu vou ficar incomodada com isso. Pronto, né? Pessoal. É isso aí. É. Deu um básico. Mas não é assim que eu gosto. Eu gosto de fazer a faxina completa. Mas igual eu não tentei, porque eu tenho que ir trabalhar. Tá bom? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, gente. Vou pegar essa sacola e vou colocar as outras toalhas que estão lá embaixo pra me levar. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Beijo. Fique com Deus. Lê aí o Salmo 91. Que Deus vá honrando e glorificando a casinha de vocês. Me desculpe, né? Porque é assim. O dia a dia da dona de casa é assim. Correria mesmo, né? A gente corre o dia inteiro. E vamos lá. Tá bom? Rapaz. Fiquem com Deus. Amo todos vocês. Obrigada, gente. Meus amores. Tchau, gente.